E aí rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pelo CS.fail, usando o cupom que deixei na descrição, você irá ganhar 0.25$ de graça pra brincar aqui no site comigo. Site bem famoso e com bastante tempo aí, e tem dois modos pra vocês jogarem aqui também. Tem o modo Crash e também tem o modo Jackpot. No modo Crash rapaziada, quanto mais você deixar essa barra subir, mais lucro você terá. Já no modo Jackpot, quem colocar mais valor, vai ter mais chance de ganhar a rodada, fechou? O site tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Bastante tempo aí pra vocês conversarem, né? E caso queira entrar em contato para falar qualquer coisa com eles, tem o canal do site no Telegram, fechou? Curtiu o site, né? Vou deixar todos os links na descrição. Entra lá e divirta-se. Bastante negócio aqui, viu? Entra lá e divirta-se. Estou jogando uma alta aí já. Não entrei não. Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Estou jogando você aí, agora. Estou jogando só até mais novo. Ah, o time de novo. Ah, vou desmocar, vou desmocar para trás, eu acho. Boquei banana. Vou juntar, desmocar o outro. Ah, mesmo. Tinha, tinha. Chegou, o cara cruzou, o cara cruzou. Vou pegar para a porta lá, vou bangar. 3, 2, 1, banguei. Ok. O Baze morreu, o Baze morreu agora. Já pegou um. Já tem o Baze. Não, já tem o Baze até. Deus abençoe. Você aí, tamo te lendo. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Pare a Twitch. Ah, não vou fazer mais nada. Valoriza. Ah, sai do round. Sai do... Vamos embora. Ah, vou embora. Valoriza. Ah, valoriza. Fiquei aqui. É, mano. Mas eu tava meio... Não tinha ninguém ali, velho. Ninguém bombeiro, ninguém liga. Tentei matar bombeiro, me tomando da liga. Céu, céu. Tiro. Valeu, valeu. Nossa, foi. Desencaixou, né? Ah, começou bem. De terra e pra caralho. Aí o coleguinha tá lá cagando de pau duro pra cima. Ele senta em cima do coleguinha pra ajudar o coleguinha a cagar. Pra porra, não dá. Não dá. Não dá, tem como. Complicado. Complicado, né, velho. E aí, você chega pro cara e fala. Mano, aqui é me fazendo em barro, hein, mano. E porra, dá um blow. Isso que é... Boa, vai pra trás, vai pra trás. Pode vir em verdes? Vai, 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 vai. Vai, não, cerca de verdes. Cope, sale, sale, eléctrico. Ah, vai bem. Não, 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 não pode, não pode. Estou dentro de uma verdes. Bueno, tenho main, tenho main. Estou pensando bem. Me queda que eu estava em uma verdes aqui. Vai, vai, vai. Que isso? Que aconteceu, cara? Que que foi isso, velho? Ele vai vir em seco. Alguém quer ajudar? Bora, bora, bora. É, tem que forçar, né? Tem que forçar. Dura pá, dura pá. Tem que forçar, tem que forçar. Força que é o último, Elimir. Bora, 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 bora. Esmoquei, mas de começo. Bangou, Elimir. Estou muito cego. Deve ter entrado. Putz, morri. Nossa, morreu. Nem vi o que é. Ah, chiqueira, senhora. E tomou na jaca. 4x3, mas a marmita foi colocada no chão. Nox vem deixando o molotov, pressionando o baleiro. Vai queimando. Vem buscando. Meu Deus. O baleiro sobreviveu com 6 de vida. E vem segurando o sprint primeiro. Vai pressionando o segundo, não encontra. O Sonny elimina o baleiro com 6 de vida. 3 kills pra ele. Sobrou no clutch. É um x1. O baleiro com 6. Vem garantindo 5. Cai o Ace. O bandeirão. Falei pros caras empurrar e mandar o bandeirão no chat. Olha lá. Ixi, já é fã. Ixi, já é fã. Ixi, já é fã. Ixi, já é fã. Sai fora, ladrão. Pô, sai fora, ladrão. Ixi. Torcida, caralho. Empurrar o time, porra. Sai fora, bagulho de puro. Pra puro, nada é meu não. Não. Tá maluco? Esse cara tá chitado, mano. Ah, meu Deus. O cara matou cego. Tem caverna. Tem que mandar energia aí e vem o Danococo aqui avançando. Esse chique nunca imaginava. Meu Deus do céu. Danoco busca o primeiro. E aí o Piquechino. Desavisado. Fure de ralo também. É seco pro colo. O Jota também encontra. Nossa senhora. Danoco. Um monstro. Meu Deus. Puxa. W finaliza. Quatro kills do Danoco. Ponto da... Uma atirou lá no ar de alpe. Tá, vou limpar aqui já. Ache bala. Era alpe, sim. Eu vou pegar o próprio anexo. É, cuidado com o cimento, guys. Esse cara tá indo aí. Cimento do 3D. Aqui, relaxo. Falei? Porra, 30 anos de curso, né? Maralho, venezuela. E aí os terroristas falaram, cara... Porra, os caras descobriram. Vazou o código aí. O pessoal descobriu. E agora? Aí um terrorista muito inteligente, ele falou assim, mano, agora os caras nunca vão descobrir, na verdade, né, que se a gente colocar o mesmo código, o cara vai achar que era diferente. Aí ele vai tentar todos e nunca vai descobrir. E aí, os caras descobriram de novo, falaram, porra, é o mesmo código. Aí os terroristas falaram, mano, se a gente colocar o mesmo código, os caras não vão imaginar que a gente vai usar o mesmo código. Porque se a gente trocar, os caras vão achar que a gente trocou. E aí tá nesse Mind Games até hoje, velho. Há 20 anos aí que os terroristas, todas as vezes que plantam, eles plantam achando que, velho, que os CTs não vão achar que é o mesmo código, velho. Acontece, né, velho? Aí, acontece, velho. Torto ali. Ah, tá, achei que era deles, nem vi isso fazendo, velho. Não, não, mas, esmocar agora, vou parar com o corpo. Parei com o corpo e esmogo CT. Olha aí, dominando o peito. Estou olhando o seu palácio, estou olhando o seu palácio. Ah, dominei. Fala dele, fala dele. Tô nenhum, nenhum jogador assim que, tipo, mata todos não, né? Assim como ninguém é, né? Sim. Porra, se eu fosse, mano, 10 vezes o melhor do mundo, que ninguém é, eu acertava todos. Mano, eu vou lá, não tem como, é difícil, né? Não é fácil. O simple é. Porra, você acha que o simple é, mano? Vou perguntar pra você, quantos meios eu tenho o simple, quantos eu tenho? Quantos mundiais tem o simple, quantos eu tenho? Então, não é assim, não é assim. Não, não é assim, não. Nada mesmo. É, caberno, caberno. Caralho, onde é que minha flecha perdeu? Tô chamando pra Fury aqui, o Zap. Falaram que o Henrique tá saindo. Ah, não, não vai não, vai não, vai não. Não vai pra onde? O Fury ou o Henrique não vai sair? Pra Fury. Por que, Zap? Tem que pedir pro Guerri, pô. Nossa, puta, é, imagina jogar no time que eu vou ter que pedir autorização e fica foda, né? Imagina, imagina, eu quero marcar banana aqui, eu tenho que pedir pra ele. Eu posso marcar banana aqui? Ele pode, autorizado. Autorizado. Pip, pip. Toma de bip. Ai. É, as táxicas dos atacantes igual até que eu disse assim, então, velho, mas o... Bom dia, Gal, manda um salve pro Dolby, boa noite. Salve, Dolby, boa noite. Eu, eu não lembro como é que, como é que, como é que o rolê, tá ligado? Eu não lembro. Eu, eu não lembro como é que você ouviu. Eu, eu não lembro como é que, como é que o rolê vai agar o lado, é. Somando comigo. Eu, 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 eu... Pra uitar que Rush chate o teu risco.